Olá amigos e amigas, eu me chamo Tayro Siloé e estamos aqui no canal Vinhos e Cia. Hoje vamos apreciar esse vinho francês chamado Caire de Mediterrânea, é um vinho das uvas Syrah, Grenache e da uva Merlot. Vamos verificar aqui a coloração, estamos percebendo aqui que é uma coloração rubi, de uma coloração bem intensa, um rubi mais firme, mais forte e vamos ver o aroma desse vinho. Percebemos baunilha, pêssego, temos também aromas de pimenta. Percebemos frutas vermelhas, vamos aqui experimentar esse vinho, esse que é um vinho avaliado na Vivino com a nota 3.4 e que está custando aproximadamente R$30 na garrafa. É um vinho barato, é um vinho de baixo custo e vamos ver se o custo-benefício é interessante, tendo em vista que o valor é um valor bem baixo, um valor que cabe no bolso das pessoas. Ele tem taninos macios, quase imperceptíveis, é um vinho levemente encorpado. Ele é um bom vinho, também pelo preço, um vinho do dia a dia. Eu considero que a nota ideal para esse vinho é 3.5. Na Vivino lá, as pessoas avaliaram ele com 3.4, eu considero ele 3.5. Tomar mais um pouquinho aqui. Talvez é um vinho que depois de aerar, depois de deixar um pouquinho aberto, ele melhora a sua percepção durante a degustação. É, mas é um vinho bom. É um vinho que o custo-benefício é interessante porque a gente quase não encontra vinhos nesse preço, R$30. Então, como eu sempre digo, encontrando esse vinho nesse preço, você pode adquirir, que não é aquele vinho espetacular, mas não é um vinho ruim, é um vinho bom. As pessoas às vezes perguntam, como é que funciona essa avaliação. É praticamente impossível encontrar um vinho 5.0. Quase a gente não encontra. Vinhos na casa do 4.0, a hora que chegam no 4.0 já são vinhos muito bons. 4.0, 4.1, 4.2, 4.3. E vinhos de pontuação maior já é mais difícil. Até porque esse aplicativo da Vivino, ele tem pessoas que vão, mesmo o vinho sendo muito bom, vai dar uma nota baixa e diminui a média. Mas esse vinho aqui, ele está mais ou menos de acordo com a nota das pessoas. Eles consideraram 3.4, eu estou considerando 3.5, mas é um vinho que está nesse patamar de bom. Um vinho bom, não é um vinho ruim. Já tomei vinhos aí que eu avaliei em 2.7, 2.5, vinhos que não agradam o meu paladar. E a partir dos 3.3, 3.4, 3.5, é um vinho que agrada, é um vinho que está com uma qualidade razoável, uma qualidade que a gente gosta, que a gente aprecia. Aí a hora que chega no 3.8, 3.9, 4.0, são vinhos muito bons. Aí são vinhos já muito bons. E do 4.2, 4.3 já começam a ser vinhos espetaculares. Então é isso, vou aqui guardar o nosso rolho desse vinho francês, está aqui para a nossa coleção. E no próximo vídeo, nós vamos estar experimentando um vinho que já não é tão barato. É um vinho que tem um valor um pouco mais salgado. Eu não sei quanto que ele está avaliado lá no aplicativo do Avivino, quanto que está dizendo que é o preço lá no aplicativo do Avivino, mas eu paguei um preço que eu considero barato. Assim, as pessoas podem dizer, nossa, mas foi caro. Mas para a qualidade desse vinho, para a fama desse vinho, muitas pessoas recomendando esse vinho, eu acredito que eu vou gostar muito. É o vinho Angélica Zapata. As pessoas que conhecem e sabem que é um vinho de excelente qualidade, é um vinho que muitas pessoas apreciam, e eu espero gostar. Como eu sempre falo, eu espero gostar e ao mesmo tempo eu tenho temor de gostar demais. Porque, num desconto, eu paguei R$160,00 essa garrafa. Mas eu acho que vai valer cada centavo investido. Então é isso. Agradeço aí as pessoas que estão seguindo o nosso canal, as pessoas que estão gostando do nosso trabalho. A gente faz isso aqui sem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro. A gente faz isso aqui só para estar dando essa experiência, passando para os amigos essa experiência, o que a gente acha, qual vinho que as pessoas devem comprar, se o preço é um preço condizente. Então, muito obrigado a todos que estão escrevendo o nosso canal, que estão apoiando, que estão comentando. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a minha prima, Ana Lúcia. Ana Lúcia que é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que já morou na minha casa quando eu era mais jovem, eu era criança. Então ela foi praticamente uma irmã que eu tive, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Hoje, Ana Lúcia está casada, tem o seu esposo, o Adão, uma pessoa muito bacana também, suas duas filhas. Então é isso, Lúcia. Eu sempre chamei ela de Lúcia, apesar de chamar Ana Lúcia. Então é isso, Lúcia. Grande abraço a você e grande abraço a todos que assistiram o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus.